E no vídeo anterior, eu havia falado pra vocês que estamos dando continuidade aqui à obra. Então, agora, vamos começar aqui o processo de enchimento da laje. Hoje, chegaram aqui os materiais que estavam faltando, a locação da betoneira e também das escoras, pra gente começar a montar aqui a parte de cima, né, finalizando, colocando caixaria. Então, eu vou mostrar aqui um pouco de como foi esse processo. É um processo que é bem demorado, mas que fazendo com bastante cuidado, né, dá tudo certo. O Sandro foi fazendo aqui, né, a gente, com vocês, faz aquele jeitinho, faça você mesmo, colocando aqui a mão na obra e a gente vai continuando aqui a nossa reforma. Se Deus quiser, logo mais a gente termina e vamos mostrar aqui todos os detalhes pra vocês já finalizados, né, com todos os acabamentos, tudo bonito, se Deus quiser. Então, até a Mia tá aí, ó, curiosa, né, na obra, como vocês estão vendo. Agora, a parte do banheiro também, o Sandro já colocou as escoras, pra gente também dar continuidade aqui no restante dos trabalhos. E tudo que for acontecendo aqui na obra, eu vou atualizando vocês. Apesar de estar bem frio, o sol está aqui firme e forte, né, tomara que continue assim, pra gente dar continuidade aqui à nossa laje. Amadas e amados, tudo bem com vocês? E como vocês viram aí no começo do vídeo, né, já chegou aqui alguns itens que estavam faltando aí pra dar continuidade aqui à nossa obra, começar a fazer a parte de concretagem da laje, né? Vocês sabem, aí é um processo bem demorado, tem que ter bastante cuidado, né, pra fazer. E aos pouquinhos, se Deus quiser, a gente vai finalizando aí mais essa etapa aqui da reforma da nossa casa. E no vídeo anterior eu mostrei pra vocês que eu comecei a organizar os armários aqui na cozinha, então já deixei ali tudo arrumado em porta-temperos. E hoje chegaram alguns potes de vidro pra eu organizar os mantimentos. Também vou mostrar aqui todos os detalhes pra vocês. Então se você já gosta aí desse tipo de vídeo, não esqueça do seu joinha aqui abaixo, se inscreva aqui no canal pra não perder as novidades que vêm por aí. Gente, no vídeo anterior eu mostrei pra vocês, né, fazendo aqui uma organização no porta-tempero. E aí eu tava esperando chegar esses potes aqui de vidro pra colocar os mantimentos que ficam nessas embalagens abertas, né, que a gente acaba utilizando no dia a dia. E eu comprei esse pote no mesmo local daquele menor que eu mostrei pra vocês, ó, esses aqui que eu utilizei como porta-tempero. Eu vou deixar o link dos potes aqui na descrição do vídeo pra vocês. E ele fica bem bonito pra organização, né, de mantimento. Já mostrei pra vocês até em um vídeo aqui no canal como organizar a cozinha. Se vocês não viram, eu vou deixar o card aqui acima. E esses potes de vidro são ótimos pra utilizar na cozinha, porque ele é bem fácil de limpar, né, é só lavar com detergente mesmo. E ele também é de fácil vedação com essa tampa de bambu. Ele é um pote hermético, então pega bastante pressão pra fechar e não fica entrando ar, né. Olha só. Vou abrir esse daqui, ó. Tá vendo? A única coisa que tem que tomar cuidado é pra não bater com força, né, porque senão pode quebrar. Como ele é um vidro um pouco fino, tá vendo? Mas fora isso, se tiver cuidado, né, na cozinha, dá pra utilizar pra colocar mantimento, farinha, várias coisas que a gente utiliza, assim, no dia a dia, que sempre fica aberto, né. E aqui o tamanho dos potes, né. Esse daqui é de 200ml, esse daqui é de 1650ml, esse daqui é de 800ml, esse é de 600ml, e esse menor aqui é de 400ml. Então já lavei aqui os potes, esperei secar, e agora eu vou colocar os mantimentos aqui dentro, e colocar ali na prateleira. Eu tava pensando em colocar aqui, ó, tá vendo? Mas é que eu uso muito esses dois potes, que... eles são muito lindos, né. E eu coloco aqui o café e o açúcar. Então fica aqui próximo do fogão, e utilizo muito no dia a dia. Então pra eu tirar daqui, eu teria que arrumar um outro local pra colocar esses potes, e eu prefiro deixar eles aqui por enquanto. Aí eu mostrei pra vocês, né, que eu comprei esses potinhos aqui, ó, pra colocar os temperos, tem ali dentro do porta temperos, se você não viu, eu vou deixar o card do vídeo aqui acima. Comprei oito desse daqui, aí eu coloquei... Esse daqui eu deixei aqui na prateleira, né, pra combinar aqui com a decoração. Esses dois potinhos são diferentes, ó. Eles têm a tampinha assim, tá vendo? Aí eu coloco aqui a canela e o cravo. E aí eu vou colocar os potes que eu comprei, com os mantimentos, na outra prateleira que tem aqui do lado, que é igual essa daqui. Aí eu vou fazer umas decorações, assim. Vai ficar bem legal também colocar uma plantinha. Vou mostrar aqui pra vocês. Então já separei aqui o que eu vou colocar aqui nos potes. Vou colocar esse macarrão que sempre fica aberto, né, o pacote. Também vou colocar aqui dentro esse cereal, esse pacote que ele sempre vem assim, ó. E aí vai ficar mais bonitinho também, né, na organização. Vou colocar no menor aqui, achocolatado, também esse cereal aqui que tá na lata. Vou colocar pra ficar mais fácil de visualizar. E no menor ali eu vou colocar esse restante de sal, que tava aqui aberto, pra ficar mais fácil aí no dia a dia, né. Gente, já organizei aqui, ó. Coloquei os potes, tá vendo? Essa prateleira, ela fica aqui desse outro lado. E aí tinha umas coisas aqui de medicamentos, aí eu coloquei ali dentro do armário e deixei os potes aqui. Ficou bem legal, né? E aqui eu coloquei esse vazinho de cimento com essa suculenta artificial. Olha só que legal que ficou. E aqui esse vazinho, também de cerâmica branco, com uma plantinha artificial dentro. Eu deixei um espaço assim, ó, entre os potes, pra facilitar na hora de colocar a mão pra pegar, tá vendo? Porque se deixa muito justo, aí você não consegue, né, pegar os potes, tá vendo, ó? Quando você coloca a mão, já encaixa bem o dedo, aí não corre o risco de derrubar o pote, né? Então já deixei esse espacinho aqui entre um pote e o outro, por causa disso. E ficou assim, gente, a minha nova prateleira aqui. Pode ver que eu coloquei, né, no tamanho crescente. Ficou muito lindo mesmo. Gostei bastante aqui desses potes. Olha só daqui. Tá vendo? Dá outro visual, né? Pra você colocar assim nas prateleiras, pra colocar os mantimentos. Fica bem bonito mesmo. E aqui desse lado da prateleira, então, fica essa bancada, gente, que é onde eu pretendo colocar aqui umas banquetas, né? Ou a gente ainda não sabe assim o que vai fazer de mudanças aqui nessa parte. Mas já com os potes aqui, ó, deu outra visão, né? O painel ripado, que eu já mostrei pra vocês como fazer aqui no canal, tem o vídeo do passo a passo. Vou deixar o card aqui acima pra vocês. Olha só como fecha bastante, né? Olha, tá vendo a visão da sala? Não dá pra ver. E do banheiro também, né? Pra quem tá do lado da sala, não dá pra visualizar. E esse granito aqui, que vocês sempre me perguntam, gente, ele é o Preto São Gabriel. Já tem vídeo aqui no canal mostrando também toda a instalação. Vou deixar também o vídeo aqui pra vocês, o card. Só tá faltando mesmo aqui as banquetas pra ficar um visual ainda mais bonito. Então, como vocês viram, eu mostrei organizando os temperos, agora os mantimentos, depois vou comprar pode de prato novo, copo novo, que meus copos estão assim, gente, só o caco mesmo. Tô precisando trocar também. E assim, tudo que eu for conseguindo organizar aqui, né, de novidade, eu vou compartilhando aqui com vocês. E também vou mostrando pra vocês como que eu faço pra organizar a casa aos poucos, né, como a gente tá em obra, é o orçamento, né, fica apertado. Então, sempre eu vou dividindo por etapas pra conseguir conciliar tudo. E agora, né, voltando aqui a nossa obra, gente. Como vocês estão vendo, já foi finalizada aqui a caixaria. Esse vídeo já é do dia seguinte, tá? Do que eu mostrei no início aqui do vídeo pra vocês. Então, o tempo continua firme, só com algumas nuvens. Tava bem frio nessa parte da manhã. O Sandro terminou de fazer a caixaria, de colocar também aqui os ferros, né, de fazer toda a parte mesmo de montagem da laje. Já começou até a concretar aqui. Tivemos a ajudinha aí do meu irmão. Muito obrigada aí, Beto, pela ajuda. Foi muito bom mesmo ele estar aqui com a gente compartilhando esse momento. E vamos aí, né, o trabalho não para. Hoje vai ser um dia daqueles, puxado. Como vocês estão vendo aí, está todo vapor. Aqui já colocando usando os materiais, né, para fazer o concreto da laje. E a gente até pensou em colocar, né, o concreto zinado, gente. Mas como a laje não é tão grande, ia acabar saindo um custo muito maior. Por isso que a gente preferiu fazer a alocação da betoneira e fazer manual mesmo. E aí Música Agora tá quase terminando, hein? Meu irmão tá aqui ajudando, ó, passando protetor solar, né, que hoje o sol tá fresquinho assim, mas tá já começando a ficar bem, o clima é bem quente. E estamos aqui na musiquinha pra animar, né? Agora tá finalizando aquela parte lá da laje. Também estou aqui com luva e toneira rodando, falta encher o carrinho pra gente finalizar. Se Deus quiser, hoje já termina de encher a laje. Pronto, agora já está aí concretada a laje, agora é só esperar o tempo, que a gente vai deixar as escoras aí por 28 dias, e aí depois é só tirar e começar a parte de acabamento aqui do quarto. Então precisa primeiro fazer o reboco, amassa a corrida, depois é colocar o piso pra gente fazer a integração aqui do quarto com o nosso quarto que eu já falei pra vocês aqui no canal. Não se preocupem que depois que ficar tudo pronto eu faço um tour atualizando como é que tá aqui agora, depois da reforma, e aí vocês vão entender melhor como ficou aqui todo o espaço. Então espero que vocês tenham gostado aqui de mais esse vídeo. Como eu sempre falo, né, não esqueça do seu joinha aqui pra ajudar o nosso trabalho, e se inscreva pra você não perder os próximos vídeos que vêm por aí. Também me segue lá no Instagram, que é arroba DricaMota, tudo junto, pra acompanhar as novidades aqui da obra sempre em tempo real. Então beijão e até o próximo vídeo! E aí